Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal tem a honra de recebê-los nesta cerimônia para outorga da medalha Nelson Silva, edição 2019. A solenidade é transmitida ao vivo pela JFTV Câmara, canal 35. Para darmos início à solenidade, convidamos para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, pardal. O vereador Vanderson Castelar, membro representante da Câmara Municipal no Conselho, medalha Nelson Silva. A diretora legislativa da Câmara, doutora Maria Aparecida Fontescal. A presidente do Batuque Afro-Brasileiro de Nelson Silva, senhora Zélia Lúcia Lima. O secretário de Comunicação Pública, Ricardo Miranda, representando o prefeito de Juiz de Fora, doutor Antônio Almas. Também, para compor a mesa, eu convido Jussara Alves, ela que é presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Jussara Alves, que também está representando a Secretaria de Educação. Neste momento, convidamos os vereadores presentes a ocuparem seus lugares no arco do plenário. Vereador Kennedy Ribeiro, vereador Juraci Schaefer, vereador doutor Antônio Aguiar, Vereador Wagner de Oliveira, vereadora Ana Rocinoli, a Ana do Padre Frederico. Vereador doutor Adriano Miranda. Como extensão da mesa, informamos que os demais membros do Conselho do Mérito da Medalha Nelson Silva se encontram na primeira fileira do plenário, e são eles Juvan Moreira de Oliveira, representando o Conselho do Mérito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Cláudio Luiz da Silva, do Conselho do Mérito do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora. Zezinho Mancini, Conselho do Mérito, representando a Funalfa. Edson Tostes Filho, também membro do Conselho. Também gostaríamos de registrar e agradecer a seguinte presença da vice-presidente do Instituto Cultura do Samba, Alcione Batista Procópio. Aproveitamos também para justificar as ausências através da leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente Luiz Otávio Fernandes Coelho, Pardal e demais homenageados, tendo em vista estar acometido por cirurgia, justifico minha ausência na entrega da medalha Nelson Silva. Na oportunidade, parabenizo todos os agraciados pelo excelente serviço prestado na difusão da cultura negra no âmbito do nosso município e também fora dele. Senhor presidente, tendo em vista compromisso agendado em data anterior, justifico minha ausência na entrega da medalha Nelson Silva. Na oportunidade, parabenizo todos os agraciados pelo belo trabalho na difusão da cultura negra em nosso município. Atenciosamente, vereador Sargento Mello, casal. Senhor presidente, é com grande honra e satisfação que recebi o convite para ser homenageado com a medalha Nelson Silva a ser realizada nesta data. Entretanto, com pesar, informo em possibilidades de comparecer ao evento. Assim, agradeço a gentileza da outorga e desejo expressivo sucesso na realização do evento e aos demais homenageados desta noite. E indico, como minha representante, a senhora Herondina Claudenice da Silva. Aproveito para renovar os votos de mais elevada estima e consideração. Padre Carlos Augusto Alves dos Santos. Prezados senhores, congratulo-me com vossas senhorias e familiares pela justa e merecida homenagem, parabenizando a todos vocês que se notabilizaram efetivamente na produção, difusão e engrandecimento das manifestações culturais, valores estes reconhecidos por este vereador e por toda a Casa Legislativa. Por compromissos marcados anteriormente, não poderei comparecer à sessão solene de outorga da medalha Nelson Silva, edição 2019. Vereador Marlon Siqueira. E agora chegou a hora. Neste momento, convido todos a ficarem de pé para recebermos os homenageados desta noite. Para ocupar seus lugares e destaque no centro do plenário, convidamos Adelino da Silva Benedito. Escola Municipal Santa Cândida, representada pela diretora Ana Cecília Dalmeida Franciscini. Aplausos. Fernando Luiz Baldiotti. Francisca da Silva. Aplausos. Giovanna Bellini. Aplausos. Instituto Cultura do Samba de Juiz de Fora, representado pelo aluno João Lucas Batista Procópio. Aplausos. Padre Carlos Augusto Alves dos Santos, representado pela senhora Herondina Claudenice da Silva. Aplausos. Valmir Costa. Aplausos. Aplausos. Vitor Alexandre Pereira, conhecido como R.T. Malone. Aplausos. Aplausos. Zélia Maria da Costa Ludi. Aplausos. Aplausos. Esses são os nossos homenageados e, mais uma vez, eu peço uma salva de palmas para eles. Aplausos. Podem ocupar seus lugares. Para darmos início à sessão, com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. É um prazer receber todos vocês aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da sessão solene, de outorga da medalha Nelson Silva, edição 2019. Convido todos neste momento a ficarem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino de Juiz de Fora. Aplausos. 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 Música Música Viva Princesa de Minas! Viva Belagir de Fora, encaminhar na vanguarda, do meu creste estrada afora. Seus filhos operosos asseguram-lhe convir, para a vela grandiosa nunca tem mãos a medir. Música 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 Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, senhor presidente, vereadores, todos os homenageados. Para nós é uma satisfação muito grande recebê-los aqui para a outorga dessa medalha, que muito representa para a cultura negra de nossa cidade. É com imensa satisfação que estamos aqui para entregar mais dez medalhas Nelson Silva. A medalha é o resultado da luta contra o racismo, o preconceito e o reconhecimento público das ações que envolvem essas pessoas. Já em 1964, a população negra de Juiz de Fora sofria com todo tipo de discriminação e preconceito. Criada por Nelson Silva em 1964, o batuque afro-brasileiro de Nelson Silva, hoje, com 55 anos de existência, mantém a preservação de suas tradições, tem uma linguagem característica contada em suas letras musicais. Garantir a representação negra na área da música e preservação da cultura afro era a grande preocupação de Nelson. Hoje o batuque mantém firme na luta com o racismo e resiste a todo tipo de preconceito. Um grande exemplo é Dona Francisca, que está sendo homenageada com a honrosa medalha na noite de hoje. Dona Francisca representa toda a força e garra dos componentes do nosso grupo. Presta a completar 102 anos, ela mantém viva a cultura afro, cultivando a herança familiar, ensinando a todos de sua família o que é lutar por igualdade. Devemos ter muita dignidade e sabedoria para ir passando de geração em geração. A memória do grande compositor Nelson Silva e de todos aqueles homens e mulheres, negros ou não, que vêm ao longo dos anos deixando seu legado para a cidade, deixa claro que, enquanto houver luta, teremos grandes conquistas. Em 2019, fizemos várias apresentações, mas ficamos muito emocionados quando da nossa participação, em 16 de novembro, no 12º Fórum de Promoção da Igualdade Racial, que aconteceu na cidade de Muriaé. Organizado pelo Fórum Mineiro de Entidades Negras, entidade essa que faz a luta do povo negro na região da Zona da Mata. E é reconhecida em todo o estado de Minas Gerais. Consegue unificar a luta de homens e mulheres que, no dia a dia, sobrevivem porque acreditam na nossa história de resistência. Se emocionaram com a apresentação do Batuque, com suas canções e, sobretudo, com nossas vestes, que representam tão bem o nosso continente africano. Apesar de tudo que passamos, somos um povo alegre e acolhedor. Queremos agradecer à Câmara Municipal de Juiz de Fora, Conselho de Mérito, que reúne pessoas com conhecimento e participação no movimento social e negro. Fica aqui nosso desagradecimento a cada entidade organizada, que nos ajuda na construção de uma política justa e igualitária. E parabéns a cada homenageado ou homenageada na noite de hoje. Vocês são muito especiais para nós, que estamos na luta. A cada ano descobrimos que nossa cidade tem muita gente que pensa em mais igualdade entre as pessoas. Boa noite. Boa noite. Convido agora o vereador Vanderson Castelar, que representa as instituições e compõe o Conselho do Mérito responsável pelas indicações da edição 2019. Discurso de improviso. Discurso de improviso. Aqui são as luminárias. Meus cumprimentos a todas e todas que ocorrem à 20ª edição da medalha Nelson Silva. Antes de citar aqui as personalidades constantes aqui da mesa, compõem essa mesa, de honra dos trabalhos, eu gostaria de agradecer aos meus colegas, através da pessoa do presidente dessa casa, vereador Pardão, que me indicaram para, pela primeira vez, depois de 11 anos de exercício de mandato, compor o Conselho do Mérito. Acho até que não fosse o mais merecedor, mas aceitei de bom grado e com muita satisfação à incumbência por considerar essa honraria uma das mais importantes da casa, se não a mais importante. Então, quero mais uma vez agradecer e dizer que o trabalho foi relativamente fácil, porque as entidades, as instituições que compõem o Conselho do Mérito, meu colega Antônio Néguiar, tornam o nosso trabalho praticamente mínimo, em função de já trazerem nomes que são absolutamente relevantes e representativos dessa causa, e, a partir daí, corre mais por conta do cerimonial, tenho ali a, tivemos e temos sempre a presença do William nos ajudando, dando o ritmo dos trabalhos, assim como a Thais, ou seja, foi tudo muito fácil. Aí eu quero cumprimentar, naturalmente, nosso presidente já citado, Luiz Otávio Fernandes Coelho, o Pardal, os vereadores aqui presentes, vereador Doutor Antônio Aguiar, Kennedy Ribeiro, Wagner de Oliveira, Ana do Padre Frederico e meu colega de bancada, Juracy Schaefer, além do vereador Adriano Miranda. A diretora da nossa casa, sempre presente e também uma garantia de bons trabalhos, de bom andamento dos nossos trabalhos, seja nas sessões ordinárias, seja nas solenidades, doutora Maria Parecida Fontes Cal, o presidente, ou melhor, a presidenta do batuque afro-brasileiro, Nelson Silva, também membro do Conselho de Mérito, a Azélia Lúcia Lima, nossa companheira de várias jornadas, o secretário de Comunicação Pública da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, o jornalista Ricardo Miranda, que já foi nosso colega aqui e sempre deixa saudades, a Jussara Alves, que é membro do Conselho de Mérito, na verdade, a presidenta também do nosso conselho, e nessa oportunidade também representando a secretária de Educação. Sei que há inúmeras outras, tantas pessoas ilustres entre senhoras e senhoras aqui presentes, Mas eu acho que o importante é fazer uma saudação breve, ligeira, não quis redigir o discurso, não por preguiça, mas sempre julgo que falar com o peito aberto é sempre mais adequado em cerimônias como essa, mesmo correndo o risco de incorrermos num ou outro erro, equívoco, mas acho que o improviso é sempre mais adequado quando a gente fala sobre aquilo que, de alguma forma, conhece ou, pelo menos, tem a certeza de comungar os mesmos ideais. É o meu caso com a situação ou a questão racial no Brasil. Já há muito tempo, de alguma forma, participo desse longo, interminável debate, sobretudo porque há um mito permanente de que o Brasil, por ser uma nação miscigenada, é também a nação da democracia racial, ou seja, da igualdade entre as raças. E a gente sabe perfeitamente bem que isso não é verdade. Nós somos, sim, miscigenados, isso é muito bom, mas o reconhecimento dos direitos e das oportunidades iguais para todos ainda não foi alcançado. A maior nódoa que a história brasileira traz, carrega, desde tempos imemoriais, é a nódoa da escravatura. Nós não aburrimos por completo. Há muitos estudiosos e militantes dessa causa que dizem que é preciso haver, e eu concordo com isso, uma segunda abolição. De fato, nós precisamos e faremos isso um dia, tenho certeza absoluta. Não sei se estaremos aqui para ver, para assistir de pé o triunfo da igualdade racial. Sobretudo porque estamos agora num momento de severas ameaças àquilo que já imaginávamos, algo consolidado na organização, na formação histórica recente do nosso país. Há inúmeros questionamentos, mais do que isso, uma corrente de pensamento muito grande que chegou, inclusive, ao poder central desse país, que ataca de maneira muito feroz e frontal o direito dos senhores e senhoras lutarem pela igualdade. Mais do que isso, negam a existência da desigualdade racial, o que é uma aberração, visto que isso já foi consolidado na academia, se não na vida cotidiana, nas nossas observações, no convívio que a gente tem a oportunidade de ter, e no testemunho permanente da desigualdade. Mas a universidade, os acadêmicos, os estudiosos, os intelectuais, os artistas, já identificaram e gravaram essa marca negativa da nossa história. Então, não há o que se discutir. O que é necessário que o Estado faça, seja ele no âmbito do município, do Estado ou da União, é combater o racismo e promover ações afirmativas que visem a desigualdade racial em nosso país, assim como a desigualdade social e a desigualdade de gênero, que perdura também em outras marcas muito negativas de toda a tradição brasileira, a nossa formação. E eu gostaria de sugerir, para não me estender muito nessas observações, nessa saudação aos nossos homenageados da noite, eu gostaria que todos nós, sei até que é um lugar comum, mas nunca é demais repetir aquilo que supostamente todos sabem, para reafirmar a importância dessa luta. Gostaria que todos nós nos inspiremos no trabalho de Zumbi dos Palmares, na sua trajetória, na sua existência, na sua luta e no seu sacrifício, e não só de Zumbi, como de todos os seus companheiros que lutaram na Serra da Barriga, onde hoje é o estado de Alagoas, antiga capitania de Pernambuco, e que lutou de maneira a dar a própria vida em favor dessa liberdade, da igualdade tanto ansiada. Pouca gente sabe, outro dia, no dia 20 de novembro, tive a oportunidade de usar essa tribuna, mas foi uma luta centenária, realmente centenária, iniciada no final do século XVI, ou seja, ainda no século do descobrimento do Brasil, e que se estendeu, e eu poderia dizer que se estende até os dias de hoje, mas, do ponto de vista militar, de ocupação do território, de enfrentamento entre negros e brancos, essa luta se estendeu por um século. E, ao longo desse século, os negros provaram a sua capacidade total e absoluta para se organizarem como um estado, porque havia, em Palmares, em todas as comunidades que compunham o quilombo dos Palmares, havia uma organização política bem estruturada, havia uma organização econômica baseada em igualdade, em trabalho e igualdade, no reconhecimento do valor do trabalho, sem exploração, sem mais varia, que permitia a produção de inúmeros produtos que deram aos quilombos, às suas comunidades, a total independência em relação à cidade, ou aquilo que nós poderíamos identificar como cidade naquela altura da história do Brasil, das regiões mais desenvolvidas, isso para não dizer uma autonomia também em relação aos feudos, quilombos, por assim dizer, as fazendas, os latifúndios, as usinas de produção do açúcar. Ou seja, os quilombos eram um estado, foram um estado dentro do estado brasileiro, dentro da colônia brasileira, e, por isso, foram combatidos da maneira mais dura possível. Os confrontos duraram muitas e muitas décadas, e isso sinaliza a maneira como eles souberam se organizar e provaram, deram testemunho para nós nos tempos atuais, da capacidade dos negros e da sua total possibilidade de contribuírem, como fazem, para o desenvolvimento desse país. A segunda inspiração, que eu acho que nós não devemos esquecer, é de um concidadão, aquele que é o patrono dessa medalha, Nelson Silva, que soube muito bem se articular entre o popular e o erudito. A formação do Nelson era aquilo que o Darcy Ribeiro recomendava. Darcy, que foi um grande estudioso, inclusive, dessa questão, o Darcy sempre dizia que a cultura deve ser como um pássaro, as asas de um pássaro. Se o pássaro tem uma asa só, possivelmente não vai levantar voo. Se levantar, vai cair logo ali. Então, é necessário que hajam sempre duas asas em equilíbrio. E o Darcy se referia à cultura popular e à cultura erudita. Então, o Nelson é uma figura central na formação de ígios de fora, no reconhecimento dos negros que construíram a riqueza da nossa cidade, a partir da sua própria formação musical, da sua formação intelectual, e da sua prática, do seu convívio com os grandes intelectuais da cidade naquela época, que permitiram que ele nos legasse uma obra seguramente a mais importante, da música, da cultura em nosso município. É necessário que a memória de Nelson seja cada vez mais resgatada para ser a nossa inspiração permanente, seja do branco ou do negro, seja da mulher ou do homem. Todo aquele que quer caminhar no sentido da igualdade tem que pensar nesses dois personagens. Um deles histórico, mitológico, o outro muito presente. Nelson morreu em 1969. Em 1969, por exemplo, eu já havia nascido, acho que boa parte aqui dos presentes, nós que somos um pouco mais crescidos também. Então, ele é um homem do nosso tempo. Devia, de fora, devia manter a imagem de Nelson. Quando a gente discutiu no conselho, a gente queria exibir aqui um filme, que eu tenho quase certeza que assisti. Mas nós, ao fim e ao cabo, não descobrimos esse documentário que reporta um pouco da vida e da obra do Nelson. E já há algum tempo, e depois os registros, como se costumam, se perder, nós não podemos permitir que a memória de Nelson Silva seja esquecida. Muito pelo contrário. Nós temos que o tempo todo resgatar e projetar para as futuras gerações. E é com essas palavras que eu queria aqui saudar essa evocação para a necessidade de buscarmos sempre a inspiração em Zumbi e Nelson Silva, que eu queria aqui saudar o Adelino, um grande companheiro da Batalha Cultural. Eu, como espectador, ele, como ator grandioso que é, tenho certeza que vai fazer também uma longa e uma bela trajetória nesse campo. A Escola Municipal Santa Cândida, a qual eu já tive a oportunidade de frequentar, de ser convidado e de assistir a apresentações, é um bastião fundamental localizado ali numa região importante da nossa cidade, muita concentração da população negra e que não nega a sua condição de instituição de educação. É uma escola aberta à comunidade permanentemente e é um grande modelo para as demais escolas da nossa cidade. Tenho certeza que tem sido copiada e imitada por outras instituições, mas precisa ser mais também motivo de inspiração para os nossos educadores. Baldiotti, meu colega de fardas, estivemos internados no... Isso não é nem um bom testemunho, não é? Quem serviu ao Exército devia estar contando casos de bravura, etc. Não. Nós estávamos lutando, eu contra uma pneumonia, ou o Baldiotti contra uma luchação no joelho, acho que esteve engessado. Nos conhecemos nessa época, muito tempo atrás, e sei da sua importância para a difusão do samba, da cultura negra, a sua perfeita integração, é um exemplo de integração racial, ele que tem essa tese branca e é de origem italiana, mas é um dos nossos, é nós, para usar aqui a gíria. A Francisca... Cadê a Francisca? Ah, sim, a Vera Chica, uma das baruartes do nosso batuque afro, uma pessoa que simboliza toda essa trajetória do grupo, que é um dos mais importantes, se não o mais importante, da cultura popular de Juiz de Fora, em função de tudo aquilo que já sabemos. A Giovana, que é uma jovem produtora cultural, e que, através do seu trabalho aqui na Fundação Alfredo Ferreira Laje, a Funalfa, e também compõe o nosso conselho do mérito, mas que merece essa distinção, em função do trabalho que realiza, e que acaba sendo um estímulo, não é, Giovana, para você, a partir da função que ocupa, a função pública que foi confiada pelo prefeito, pelo superintendente da Funalfa, que estou vendo ali, modestamente assentado no plenário, é um estímulo para que você continue sendo a defensora dessa causa através do desenvolvimento de uma política pública vigorosa de cultura em favor da cultura popular e da cultura negra, da cultura afro-brasileira, em particular, ali naquele espaço. O Instituto Cultura de Samba, que dispensa apresentações, está aqui representado por um dos seus alunos, que já nos deu a graça da presença ali, fazendo com um gesto apenas, simbolizando tudo aquilo que ele aprende nessa importantíssima instituição de valorização, de formação, da herança, de toda a tradição do samba, do bailado do samba, que é uma das coisas mais bonitas de se ver. Nada é mais bonito. Pode ser, na minha modesta opinião, há bailados muito, muito lindos, mas é difícil algum que supere o bailado de um mestre-sáreo, de uma porta-bandeira, e é o principal foco desse Instituto, que está aí presente e homenageado. O nosso querido padre Carlos Augusto, que não pôde vir, mas está aqui representado, cujo próprio apelido, eu, quando ouvia falar, vereador Jorossi, achava que era apenas uma referência a quem sabe a ordem da qual ele pertencesse. Mas, depois, não, eu fui informado que o povo de Deus é o apelido dele. E o apelido a gente sabe que acaba sendo o próprio nome. Isso não é à toa. Quer dizer, é o nome consagrado pela sociedade, pela comunidade. Você que faz um trabalho franciscano de coleta de materiais recicláveis, e partilha isso, como deve ser, a ação da igreja no meio do povo, com os mais pobres, num bairro, num dos bairros mais pobres da cidade, que é a Vila Olavo Costa, de grande tradição cultural também. O Valmir Costa, que foi apresentado, está ele ali. Cadê a camisa do Flamengo? Eu vim até com uma gravata meia framenguista. Eu que sou tricolor. Parabéns ao Flamengo. Mas é porque o Valmir pousou com uma camisa do Flamengo aí nesse álbum que apresenta os nossos homenageados, mas que desenvolve um trabalho de... É o meu tempo, Excelência? É, não é? Até aqui? É? Estou concluindo, Excelência. Mas que desenvolve, Valmir, um trabalho no auxílio da formação profissional, que é uma coisa tão importante, que é aquilo que dá dignidade à pessoa. Além da educação, o trabalho. E, aqui à minha frente, o RT Malone, cuja formação musical, isso pode assoviar, pode aplaudir. Que une a melodia e as letras dos seus raps com o vídeo, um talento da cultura popular vinculada ao rap, o rap-hop, que cada vez precisa ser mais prestigiada, mais ouvida, porque o discurso que vem acompanhado da melodia é absolutamente verdadeiro e fundamental para a gente se livrar dessa nota, dessa marca muito negativa. E, finalmente, a Zéria, que é uma doutora, posso... mestre ou doutora em física, a matéria é mais difícil, que mais permanece para mim, é lógico, a física está em tudo, a gente entende a física, como aquele poema da Cecília Meirelles falando sobre a liberdade. É fácil entender, mas é difícil explicar. E a Zéria é uma doutora da física, uma servidora da nossa querida Universidade Federal, de Juiz de Fora, uma marca da capacidade da mulher negra, de superação, como se precisasse provar. Na verdade, vocês não precisam provar, eu sou a história, já provou, enfim. Mas nunca é demais também falar, mesmo que seja, sonhe um pouco repetitivo, que pessoas como a Zéria são um exemplo para todos, aqueles que existem, que nascem em comunidades carentes, em comunidades negras, e que são discriminados por conta disso, não pelo julgamento per si, da sua capacidade, estrito senso, mas são discriminados por serem diferentes aos olhos daqueles que se julgam melhores. Então, é uma inspiração fundamental, como todos os outros aqui. Como eu disse, me sinto muito orgulhoso, estou finalizando agora a excelência, de fazer parte, ter feito parte desse trabalho, de estar aqui nessa tribuna, falando para pessoas como vocês. Eu que não me julgo, volto a dizer, por mais que busque entender e me identificar, ainda assim, não me julgo o mais preparado aqui dos cidadãos de Juiz de Fora para falar sobre esse tema. Mas estou falando com o coração, contribuindo para o debate, para o entendimento, para a formação de consciência. Nós, quando estamos aqui, graças ao trabalho, inclusive aqui do Ricardo Miranda, não somente ele, hoje a gente fala para a cidade toda, porque nós temos a TV Câmara. Então, a gente tem que saber utilizar também esse espaço para mandar o recado para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, que estão assistindo agora e que vão assistir depois. A nossa graça ainda está meio incompreta, passa muito videotape. mas, enfim, isso é bom também, dar oportunidade às pessoas para acompanharem aquilo que está sendo debatido aqui. E, por fim, excelência, eu gostaria, mas isso a legislação não pode alterar. Eu sou autor da lei que criou o hino popular de Jus de Fora, que é um belíssimo samba do Mamão, todo mundo conhece, e que fala de Jus de Fora de uma maneira muito poética, muito bonita, como quase tudo que o Mamão faz, se não tudo, e que se diferencia do nosso hino oficial, que é também bonito e tem uma dimensão também muito forte retratando o que é a cidade, o que é a pretensão da cidade, mas que ficou um tanto quanto defasado historicamente, porque ele fala de uma Jus de Fora que teria sido a mais industrial. Se a gente pudesse fazer uma alteraçãozinha na letra, eu tiraria, trocaria, melhor dizendo, sem macular a métrica, baldiote, porque eu tenho pretensão de ser compositor. Vou ser sempre um pretencioso, eu sei disso que eu não tenho talento, mas, se eu pudesse, eu mudaria aquele verso que fala, Jus de Fora sendo a mais industrial, para Jus de Fora sendo a mais multirracial das cidades brasileiras. Se o autor estivesse vivo, eu tenho certeza que ele concordaria, porque nós já deixamos de ser aquela cidade industrial, uma coisa difícil de manter, um serro difícil, Rio, São Paulo, há muito tempo já nos ultrapassaram. Mas, esse verso eu acho que cairia muito bem sobre a nossa cidade, e, mais uma vez, seria inspiração para que a gente mantivesse o nosso pioneirismo, apontando o caminho para o Brasil, e para o mundo. Por que não? Muito obrigado. Viva a cultura, a consciência, viva os negros, viva Nelson Silva, viva Zumbi dos Palmares. Nesse momento, eu convido o batuque afro-brasileiro de Nelson Silva para nos abrilhantar com uma apresentação musical. Obrigado. 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 Lembrando que essa cerimônia é transmitida ao vivo pela JFTV Câmara, canal 35. Então, com vocês agora, batuque afro-brasileiro de Nelson Silva. Bom, pessoal, esse é o batuque afro-brasileiro de Nelson Silva, atualmente somos mais mulheres do que homens. Isso, para nós, é muito importante, porque mostra a resistência das mulheres negras da nossa cidade. E nós vamos apresentar três músicas, por causa do adiantar da hora. Primeira música, Xangô. OIGO Teus filhos rios, levou meu pedinho, não sei pra onde, pra onde não sei. Teus filhos rios, prendeu meu pedinho, fiquei chorando, sofrendo. Teus filhos rios, levou meu pedinho, não sei pra onde, 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 pra onde. Teus filhos rios, levou meu pedinho, não sei pra onde, 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 pra Chamou, chamou, ninguém pode suportar, chamou, chamou, o reitor sem te errar, chamou, chamou, a namete padecer, chamou, chamou, mais amplio que soltar. Chamou, chamou, ninguém pode suportar, chamou, 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 o patrinho foi embora, por que se derrota, ninguém a sua alma vai se fazer. Chamou, 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 cham Meu filhotinho, Senhor, meu bendito Não sei pra onde, pra onde não sei Meu filhotinho, Senhor, meu bendito Deixei chorando, só vendo o que tem Amor, amor, dá no suporte, viver essa dor 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 Amor, 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 amor Amor, 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 amor Próxima música, Lamaçal 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 Próxima música Próxima música, Lamaçal 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 Ele manda o seu trabalho divino Marupô, marupá, tira foto no congá Marupô, marupá, tira foto no congá Saravei toda noite Trampoquei com meu povo de Aruanda Marupêi, toquei demanda Ajudei de coração Os serenos vêm baixando Negro velho vai girando Viva a sangue, meu irmão Marupô, marupá, 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 tira foto no congá Marupô, marupá, viva a sangue, meu irmão Marupô, marupá, tira foto no congá Cada vez, toda noite Trampoquei com meu povo de Aruanda Maru peito a quem demanda, ajudei de coração O sereno vem passando, seco o pé e o pai girando Viva, samba e meu irmão, marucou, marucar Viva, samba e meu irmão, marucou, serenor Viva, samba e meu irmão, marucou, serenor Aplausos para o batuque afro-brasileiro de Nelson Silva Aplausos Se posicionem em frente à mesa diretora dos trabalhos Vamos começar então Para receber a medalha Nelson Silva, edição 2019 Eu convido Adelino da Silva Benedito Para fazer a entrega ao homenageado da medalha Convido o vereador Juracir Schaefer Aplausos 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 Para receber a medalha Nelson Silva 2019 Eu convido a escola municipal Santa Cândida Representada pela diretora Ana Cecília da Almeida Franciscini Parabéns a Ana Cecília por todo o trabalho também à frente dessa importante escola E convido também a professora Ana Rocinoli Para fazer a entrega da homenagem à diretora Por favor Aplausos 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 Parabéns a Ana diretora Parabéns a Ana vereadora Sucesso sempre Vamos lá Vamos agora Por favor Mais um homenageado Para receber a medalha Nelson Silva 2019 Convido o senhor Fernando Luiz Baldiotti Aplausos 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 Com muito prazer também Convido o vereador Wagner de Oliveira Para fazer a entrega da homenagem ao senhor Fernando Luiz Baldiotti Parabéns Fernando também Aplausos 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 Convido agora para receber a medalha Nelson Silva 2019, a senhora Francisca da Silva. Convido agora para receber a medalha, por favor, vereador. Convido agora para receber a medalha. Convido agora para receber a medalha Nelson Silva 2019. Convido a senhora Giovanna Bellini. Convido agora para receber a medalha. Convido agora para receber a medalha. Para receber a medalha Nelson Silva 2019, o Instituto Cultura do Samba de Juiz de Fora, representado pelo aluno João Lucas Batista Procópio. Com alegria e satisfação, convido agora o vereador Vanderson Castelar para fazer a entrega da homenagem. Para receber a medalha Nelson Silva 2019, convido o padre Carlos Augusto Alves dos Santos, hoje representado pela senhora Herondina Claudenice da Silva. Para fazer a medalha Nelson Silva 2019, o vereador Vanderson Castelar. Mais um homenageado para receber a medalha Nelson Silva. Parabéns, senhor Valmir. 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 E agora, para receber a medalha Nelson Silva 2019, eu convido o senhor Vitor Alexandre Pereira, o RT Malone. Para fazer a entrega da medalha, convido os vereadores Kennedy Ribeiro, doutor Antônio Aguiar e vereador Vanderson Castelar. Música Para receber a medalha Nelson Silva 2019, eu convido agora a senhora Zélia Maria da Costa Ludi. Quero ter o prazer de convidar os vereadores que se fazem presente aqui, todos os vereadores, para que façam entrega da medalha nossa homenageada. Por favor, os vereadores, de forma coletiva. Tchau. 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 nenhum se a gente não começar e não sair e não buscar empoderar as nossas crianças, as nossas meninas. Então, o nosso projeto para meninas negras na ciência é para isso, é para empoderar. A gente começou só com meninas, a gente tem meninos agora. Então, a gente quer empoderar as nossas crianças, resgatar, valorizar a nossa ancestralidade através da ciência. Então, a gente mistura música, a gente mistura tudo com ciência, visando tudo isso. Então, eu fiz uma colinha aqui, eu vou ler ela para vocês. Então, primeiro, eu gostaria de dizer como é que eu me sinto honrada em receber a medalha Nelson Silva, junto com os outros homenageados e todos os presentes. Aproveito para parabenizar todos e a organização do evento. Em meu nome, Zélia Ludwig, e em nome de Adelino da Silva Benedito, a Escola Municipal Santa Cândida, Fernando Luiz Baldiotti, Francisca da Silva, Giovana Bellini, Instituto Cultura do Samba, Padre Carlos Augusto Alves dos Santos, Valmir Costa, Vítor Alexandre Pereira, RT Malone. Eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, pela vida que ele nos deu, ao batuque afro-brasileiro de Nelson Silva, pelo exemplo, para todos nós, a Secretaria Municipal de Educação, a Fundação Cultural, Alfredo Ferreira Laje, Funalfa, a Universidade Federal de Juiz de Fora, em especial, o professor Juvan Moreira, de Oliveira, da Diretoria de Ações Afirmativas, da UFJF, a dona Adenilde Petrina, pelo exemplo, pela garra, pela força que ela passa para a gente, a Câmara Municipal de Juiz de Fora, ao Conselho Municipal para a Promoção da Igualdade Racial, ao Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, aos coletivos negros de Juiz de Fora e a todos os coletivos que nos apoiam nos movimentos contra a desigualdade e o racismo, às nossas famílias que nos acompanham nessa jornada e luta pela promoção da igualdade e diversidade em todos os ambientes, a todos aqueles que nos ajudam nessa luta diária, que é constante, à cidade de Juiz de Fora, que às vezes nos acolhe, que às vezes nos força a lutar por reconhecimento, por valorização, pelo combate da invisibilidade, a todos os que estão aqui presentes na mesa, a todos os vereadores, a todos os que nos recebemos, pois sabemos que nossa história sempre foi marcada pela discriminação racial e social e, apesar dos avanços alcançados pela luta dos que vieram antes de nós, ainda precisamos trabalhar muito para fortalecer as políticas voltadas ao enfrentamento à discriminação e à promoção da igualdade racial, rompendo o silêncio e a invisibilidade que nos foram impostas, porque não basta a gente não ser racista, a gente precisa combater o racismo também. Precisamos caminhar unidos nessa jornada, pois só assim seremos fortes, pois só assim venceremos essa nossa luta diária. não tem vitória, não tem vitória, não tem conquista se não tiver luta. Devemos fincar nossas raízes no chão, buscando valorizar nossa ancestralidade, nossa cultura, nossa força, mas também devemos olhar para o futuro, buscando conquistar todos os espaços que são nossos por direito e que muitas vezes nos foram negados. muitos desses espaços foram construídos por nós ou por nossos ancestrais. e o racismo estrutural fez questão de apagar, fez questão de não valorizar, de invisibilizar o nosso trabalho. Sejamos exemplo, sejamos oportunidade e esperança para as novas gerações, porque vidas negras importam, vidas importam. É nossa responsabilidade escolhermos o tipo de diferença que queremos fazer, assim como fez Nelson Silva, assim como fez Dandara, assim como fez Acotireme, assim como fez Zumbi dos Palmares, assim como fez muitos outros que eu não vou estar citando aqui, mas que não foram reconhecidos e que não foram valorizados. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos os presentes, em nome de todos vocês, eu espero poder estar representando e estar agradecendo e sempre dizendo que é tão necessário abrir oportunidade para que a gente possa fazer a diferença, para que os nossos irmãos também possam ocupar todos os espaços, espaços de poder, espaços de decisão, para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente possa conquistar essa nossa vitória tão lutada, tão sonhada. Meu muito obrigado e boa noite a todos. para o encerramento desta sessão solene, com a palavra o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Oi, gente, é uma alegria muito especial essa noite, que essa casa está comemorando aqui. São 20 anos da medalha Nelson Silva, não é isso? Desde construída lá em 1999, são 20 anos. Eu estou tendo a grata possibilidade, estou aqui também, feito vários vereadores, já há alguns anos nessa casa. E para a minha alegria, esse ano, também ao lado desses colegas vereadores, estou aqui podendo presidir essa solenidade, que para mim é um motivo de muita alegria. Eu quero, antes de finalizarmos, eu tenho aqui, o vereador Juracir me fez ali um sinal, porque o vereador Juracir é sempre muito atuante também, feito todos, parece que ele quer fazer, deixar sim uma manifestação. Não está dentro da nossa programação, mas os vereadores também. Então, eu só peço para que possa, se houver uma manifestação, que a gente controle direito em um minuto, para que a gente possa estar dando uma sequência para o término desta. Pela ordem, vereador Juracir Schaefer. Presidente, agradecê-lo por essa deferência. Não podia deixar aqui dizer que nós, representando essa casa, nós fizemos parte da Semana da Consciência Negra, e pudemos ver a grandeza e o quanto que nós temos que lutar. Então, eu ouvi três palavras que me marcaram no discurso da Zélia. Aliás, Zélia é cientista, Zélia é guerreira, Zélia é esposo de Jorge Amado, que lutou, ele é que libertou lá para poder as religiões de matriz afro. Foi deputado e fez leis lá nos anos 30, 40. Então, Zélia é um nome importante da cultura negra. Então, eu queria dizer, você falou em visibilidade, falou em ponderamento e falou em luta. Três palavras fundamentais que nós possamos continuar lutando e fazendo com que a cultura negra seja reconhecida, com que, na realidade, nós possamos ter políticas públicas afirmativas. Eu quero deixar um abraço, parabenizar por essa solidariedade maravilhosa, parabenizar a Câmara Municipal, 20 anos fazendo esse trabalho. E aqui, senhor presidente, só para lembrar, nós temos várias manifestações, medalha Geraldo Pereira, medalha Nelson Silva, temos a Sirene Candanda de um dia, comemoração que o... E a Rosa Cabina. Quer dizer, essa casa, ela tem debatido e discutido semana municipal da Conciência Negro, vereador Castelar. Então, a Casa Legislativa, a Câmara Municipal, está atuando, fazendo a sua parte para que nós possamos acabar com a discriminação racial e fazer políticas públicas afirmativas verdadeiras. Parabéns a todos vocês. Muito bem, e o vereador Juracir também deixando aí a sua manifestação. Professora Ana Rossioli, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, já pedindo desculpas pela quebra de protocolo, tendo em vista que esse evento não tem a fala do vereador, mas eu não poderia, senhor presidente, esta Casa do Povo, hoje está cheia, repleta, aqui prestando conosco a homenagem a cada um de vocês. E em nome da nossa anfitriã, a dona Francisca da Silva, eu parabenizo todos vocês por terem sido escolhidos. Tenho a certeza que essa escolha não foi aleatória. Essa escolha foi feita a dedo pela comissão. Parabéns, que Deus abençoe a todos vocês. E eu tenho certeza que esta casa está cheia para homenageá-los. E ao Batu Guiafro, os nossos vizinhos, os nossos guerreiros do bairro Bonfim, parabéns, vocês brilham o evento. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, professora Ana Rossioli, aí pela sua manifestação também. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Presidente, essa casa tem demonstrado o carinho que nós temos pelos negros aqui da nossa cidade de Rio de Fora. Temos muitos eventos aqui nessa casa com a participação dos negros, porque reconhecemos que os negros estão enraizados aqui nessa Câmara Municipal de Rio de Fora. Nós devemos muitos a vocês. Nós, brasileiros, devemos muitos aos negros. E nós temos tentado demonstrar todo o nosso carinho e todo o nosso respeito por vocês. E queremos, cada vez mais, que vocês ocupem o lugar que é devido de vocês aqui no nosso município de Rio de Fora, em todo o Brasil. Temos que ter cotas, sim. Temos que educar, como a Zélia falou. Temos que dar oportunidade a nossas crianças negras para que elas ocupem cada vez mais espaços, espaços maiores. Não espaços que ficam lá embaixo. Em espaços como empregados domésticos, como serventes, como pedreiros, não. Queremos doutores, queremos mestres. Porque vocês merecem e têm capacidade. Pensamento não tem cor. Parabéns a todos vocês. Muito bem. Saudado também o vereador Kennedy para a sua manifestação. Pela ordem, doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, em meu lugar, me dirigir à comissão organizadora dessa medalha. Parabenizar. Uma festa linda. Nós estamos aqui há sete anos. Vamos completar agora sete anos. e a cada ano temos aqui uma medalha a Nelson Silva cada vez mais surpreendente, cada vez melhor. O Batuque sempre também vindo com inovações, sempre nos surpreendendo. Então, uma festa linda, um prazer nosso poder estar participando aqui. Mas, essa cidade, através da Câmara Municipal de Juiz de Fora, faz jus a um segmento da população que é o responsável por essa cidade de Juiz de Fora. Nós, aqui em Juiz de Fora, historicamente, sempre tivemos, desde a formação da cidade, a grande maioria da raça negra como componente da população de Juiz de Fora. Isso é história. E é verdade que os tempos mudam e que as conquistas, elas vêm através da luta, como bem se referiu aqui a professora Zélia. Mas, de tudo, os tempos hoje, e fica uma frase da professora, que é o que nós não podemos deixar de praticar, que é, não basta você ser contra o racismo, você tem que se posicionar contra o racismo. Todas as vezes que qualquer um de nós, qualquer cidadão, estiver diante de uma injustiça racial, nós temos a obrigação de nos posicionarmos de maneira a defender o direito que as pessoas têm de viver de forma igualitária, sem preconceito, sem as reservas, sem as barreiras e os limites que essa nossa sociedade ainda tenta impor à raça negra. Parabéns a vocês, vocês que estão aqui hoje, cada um de vocês representam esse grito de luta, mas também a forma como se é possível conquistar, marcar a posição e mostrar para a sociedade que uma cor na pele não pode ser um fator para diminuir as pessoas ou diferenciar as pessoas. O que diferencia as pessoas é o seu caráter, é a maneira como as pessoas vivem e é em cima disso que nós como sociedade devemos lutar no dia a dia para que tenhamos uma sociedade pautada no caráter, na ética e é isso que devemos fazer também com relação ao racismo porque isso significa você defender uma sociedade justa pautada em valores que são indestrutíveis, valores que são duráveis, vão pela vida toda. Parabéns, parabéns mesmo, parabéns a essa casa, parabéns ao público, ao Batuque, aos homenageados e a luta continua. Parabéns. Muito bem, cumprimentar também o doutor Antônio Aguiar pelo seu pronunciamento. Pela ordem, vereador Vanderson Castelar. Só para fazer um reparo quando eu discutei aqui da tribuna, citei a Thais e o Iria que participam aqui do nosso cerimonial, o William Sheffield, o cerimonial, e me esqueci de incluir no agradecimento, nos cumprimentos pela belíssima festa aqui, preparada para todos que ocorreram essa nossa convocação, o Fernando e a Marcela, além do nosso mestre de cerimônia, o Maurício, essa figura elegante, simpática e sincera. Muito obrigado. Muito bem, vereador Vanderson Castelar. Cumprimentando ainda que senão vai ter um novo pela ordem novamente, quero incluir também os amigos da TV Câmara, que fazem um trabalho fantástico, e o Cidenilson também que está ali à frente, o nosso repórter também. Todos contribuindo muito aí com a sua parcela, estão todos de parabéns. Secretário de Comunicação Pública, Ricardo Miranda, representando aqui o prefeito doutor Antônio Alvas, uma alegria muito grande receber o senhor aqui. forte abraço para o prefeito, um ótimo trabalho lá no executivo, de forma muito especial também saudar sempre essa guerreira determinada, se assim me permite, diretora legislativa da Câmara Municipal de Rio de Fora, doutora Maria Aparecida Fontes Cal, uma alegria muito grande, sempre muito presente em todos os eventos importantes que essa casa aqui promove. Presidente do Baturgo Guiafro Brasileiro de Nelson Silva e membro do Conselho de Mérito, senhora Zélia Lúcia Lima, nosso muito obrigado, parabéns por tudo, da mesma forma cumprimentar do Conselho do Mérito Municipal de Promoção de Igualdade Racial, Jussara Alves, e também com a mesma alegria e satisfação, vice-presidente do Instituto Cultural do Samba, Alcione Batista Procopio, os nossos parabéns também. Saudar e cumprimentar através do vereador Vanderson Castelar, que foi o membro representante aqui dessa casa no Conselho Municipal da Medalha, no Conselho da Medalha, Nelson Silva, uma alegria muito grande e parabéns por todo o trabalho realizado, e essa festa só podia ter essa grandeza com relação aos nossos homenageados, que foram, assim, fantásticos aqui na escolha, por parte desse Conselho, mas só poderia ter esse brilho todo com a presença de cada um de vocês que nos deram essa oportunidade. Saudar mais uma vez esse grupo afro que é sensacional, estão todos muito de parabéns sempre, é um prazer sempre receber vocês aqui também, e de forma muito especial cada um dos senhores e senhoras que aqui estiveram nessa noite, e estamos aqui muito felizes, porque tivemos a oportunidade no dia 28 de novembro de 2019, vigésimo ano de reconhecimento dessa casa com o Conselho, de todos os vereadores, podemos estar fazendo uma homenagem. aos nossos homenageados, parabéns mais uma vez, continuem fazendo sempre em prol de tudo aquilo que vocês acreditam e que é necessário se fazer em prol do próximo. Parabéns a todos, estamos encerrando essa solenidade, um forte abraço a todos, muito boa noite, muito obrigado pela presença. Vou pedir só aos homenageados para a gente, se vocês se posicionarem aqui na frente da mesa,